Você me chamou de emocionado Você me chamou de emocionado Não, mas você foi, mas você foi, mas você foi Não é, mano, não é, cara Não, mas, mano, é que só tinha uns imprevistos e tal O que que eu te explicar? Vou te explicar o que que eu pedi ali em namoro Valeu, Isa, mais um com você Quatro mesinhos, tamo junto Quando você namora com uma pessoa Por exemplo, você conheceu uma pessoa Aí, pô, você vai Fica conhecendo a pessoa durante um mês Até resolver pedir ali em namoro, certo? Certo Tudo certo nesse fazer isso? É Então, eu preferi pedir pra namorar com ela primeiro Pra conhecer ela enquanto eu namoro, pô Entendeu? Porque aí eu vou conseguir curtir ela E, por exemplo, se acontecer alguma coisa que eu não goste Pelo menos a gente já teve alguma coisa, entendeu? É, talvez Isso pode ser um lado bom ou um lado ruim, né? É, então, é aquele ditado Você já ouviu aquele ditado? Que as pessoas falam Case pra namorar, mas não namore pra casar É mais ou menos isso, tá ligado? Case pra namorar Mas não namore